Eu gostaria de contar a você a minha história de Call of Duty Mobile. Ela começa com eu e meus amigos no treinamento de treinamento como novos recrutos. Eu nunca encontrei um melhor squad. Vou mostrar como funciona, mas você pode ter essa skin aqui sem gastar nada. Então bora conferir comigo agora que já chegou no Quad Mobile. Primeiro lugar galera, é uma skin do Adler estilo pistoleiro. Cara, tá muito insana. Como vocês podem ver aí de perto, o Adler tá muito show de bola, né? Tá bem estilo Indiana Jones, estilo faroeste. Particularmente, tá muito da hora o Adler. E a gente pode abrir aí ele totalmente grátis, né? Sem pagar nada. Como funciona isso, Zica? Vamos lá galera. Primeira coisa, a gente pode usar cupom nele. E você pode usar vários cupons. Então se você tiver vários cupons dourado, prata aí, você pode abrir sem gastar nada. Então vamos lá, a gente clica aqui em comprar. Aí a gente é direcionado pro Adler. E aí como vocês podem ver, você pode gastar o cupom aí pra sortear ele. Isso é bem legal, porque o cupom a gente ganha grátis, né? Fazendo login diário, em evento sazonal. Tem várias formas de obter ele de forma gratuita. Agora vamos dar uma olhadinha no Adler, né? Mais de perto aqui. E como vocês podem ver, a skin do Adler tá bem legal, né? Tá naquela pegada faroeste e tudo mais. Que particularmente eu acho da hora, galera. Eu curto bastante. E quando a gente dá um zoom no Adler aqui, como vocês podem ver, né? O Adler tá bem da hora, tá vendo? Tá bem estilo faroeste, ó. Tem a roupa ali. Lembra até aquela temporada. Olha que da hora, galera. A arma que tá do lado dele mexe, ó. Ó, tá vendo? Tá lá, ó. A arma, ela fica mexendo. Então, tipo, ele vai andar na partida e ela vai ficar mexendo. Cara, muito da hora o Adler. Tá muito show de bola, galera. Olha que da hora. Curti bastante. Agora eu vou fechar aqui a notificação. Deixa eu ver aqui o que mais tem de bom. O emote. É sempre legal ver o emotezinho, né? Deixa eu ver qual que é esse. Ele pega duas garrafas. Joga, tipo, uma alquimia. Deixa eu ver. É, é da hora, galera. Mas eu acho que seria mais legal se fosse um emote de faroeste, né? Que é na pegada que veio o Adler. Aí agora vamos ver aqui o que é mais isso aqui de bom. Wingsuit. Wingsuit até que tá legal. É dos modelos novos, né? Como vocês podem ver, ó. É. Tá legal. Tem um efeitozinho ali e tal. Da hora, galera. Agora vamos dar um giro aqui, né? E vamos ver se a gente consegue pegar o Adler, galera. Mas olha que legal isso aqui, cara. Da bike, galera. Olha que legal, galera. É tipo uma moto voadora. Cara, achei legal isso aqui, hein? Mano, olha que legal isso aqui. Cara, curti, ó. Cara, aquelas motos voadoras, mano. Que da hora. Cara, aqui ó, já achei legal, hein, galera. Aqui, eu curti essa moto voadora, hein? Mas, beleza. Bike voadora com camuflagem rajada. Cara, bem da hora. Mas vamos lá, né, galera? Vamos dar um giro. E vamos ver aí se a gente consegue pegar o Adler. Mas é como eu falo. Você pode abrir com vários cupons aí. Tem até a opção de reserva que vai atualizar o game, né? E aí você abre sem pagar nada. Isso é bem legal e bem show de bola. Agora vamos dar um giro aqui e vamos ver se a gente consegue pegar o Adler, galera. Ó, aqui eu já não tomei prejuízo. Porque é tipo assim, eu consegui pegar o emote. O emote, na minha opinião, ele vale a pena. Então, pô, Zika, você pegou um emote e tal, que não sei o que tem lá. Cara, o emote é da hora. Quando você pega o emote, você já tá no lucro. Então, particularmente, achei legal pegar o emote. Vamos dar mais um giro, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que isso aqui é uma luva de box. Mas eu vou dar uma olhada pra ver se é uma luva ou uma moto voadora. Mais um. Ah, vamos lá, né? Três. Ó, isso que é legal. Você pode pegar os cupons que você tem acumulado e, pô, vai tentando. Isso é da hora, cara. Isso é bacana. Vamos lá. Isso aqui, você não tem cupons suficientes. É, aí já acabou. Aí já foi pra 40 CP. Aí já é complicado. Bom, galera, eu vou parar por aqui. Boa sorte aí pra quem tá aí e tiver bastante cupom. Ou ajunta cupom e espera a próxima caixa. Mas vale bastante a pena. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto e é nóis, galera.